Música Acordo de manhã para prozear no mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação e o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Música O agronegócio representa continuamente um expressivo impacto positivo na economia nacional Em 2017 o IBGE divulgou que o PIB brasileiro cresceu 1% Desse valor 79% são compostos pelas atividades desenvolvidas pelo agronegócio Além disso, um relatório do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA Referente ao período de janeiro a julho deste ano Apresentou resultados que demonstram que o setor garante abastecimento Geração de divisas e controle da inflação Assim, distante de contribuir apenas com os grandes produtores A redução da inflação interfere diretamente no bolso do cidadão Por subsidiar, inclusive, uma queda na taxa de juros Uma atividade como essa que rende tanto ao país Precisa trabalhar com previsibilidade de inserção em um macro cenário econômico Nosso colaborador, José Luiz Tejom Considerado um dos maiores palestrantes na área de agronegócio Cita vários pontos que devem ser melhorados para que o nosso PIB cresça ainda mais Pessoal, tem um desafio para fazer Final do ano vai chegando O total do PIB do agribusiness brasileiro Depende da taxa do dólar, mas mais ou menos 500 bilhões de dólares O total do agribusiness no mundo é 15 trilhões de dólares Dois terços desse dinheiro, tanto do mundo quanto aqui do Brasil Está fora da porteira das fazendas Muito bem A gente precisaria de um projeto, de um plano Que objetivasse, por exemplo Chegar em 2024 O Brasil está movimentando Não 500 bilhões de dólares ou 600 É muito pouco O total do PIB brasileiro É na faixa de 2 trilhões e alguma coisa De dólares Para que a gente pudesse crescer o país A gente precisaria crescer o faturamento do agronegócio Porque é a única possibilidade que temos De desenvolver e progredir o país rapidamente Portanto, eu tenho uma proposta Que a gente tenha como meta de um planejamento Chegamos em 2024 movimentando 1 trilhão de dólares É o dobro do que faturamos hoje E significará um crescimento De 25% do total do PIB do Brasil É possível É possível Depende de planejamento Depende de valor agregado Depende de estímulo ao processamento Água e indústria Depende do estímulo ao comércio Depende do estímulo a setores de valores Como por exemplo Toda hortifruticultura brasileira Que pode triplicar de tamanho Proteína do peixe Crescimento em todas as cadeias do Brasil Porém, necessariamente Com o desenvolvimento industrial Com o desenvolvimento comercial E com o governo Que fique mais silencioso Fale menos E deixe o empresariado Falar e participar muito mais Meu recado Minha recomendação A nobre ministra da agricultura Tereza Cristina Pessoa que eu respeito É Haja agora Como se nós já tivéssemos Um ministério do agronegócio E não um ministério só Da agropecuária Porque agronegócio É o maior negócio do mundo Mas Dois terços dele Estão Nas conexões Com a indústria Com o varejo Com o comércio Com o transporte Com o setor financeiro Com o seguro Com a ciência Assistência técnica E é claro Se não houvesse os produtores Não haveria os outros Dois terços Mas Essas coisas todas Se Interligam Um trilhão De dólares Em 2024 Precisamos De um plano E de lideranças Que nos levem a isso E se você perguntar E o governo Eu diria O governo Que nos siga Precisamos Andar Na frente Dos governos Para que o agronegócio Auxilie o crescimento Da economia É imprescindível Que se modernizem E flexibilizem Os créditos Que a logística Do segmento Ocupe um lugar De importância Ainda nos planejamentos Da administração pública Tendo em vista Que o retorno Para a sociedade É volumoso Preponderante Outros pontos Que merecem destaque Nesse mesmo viés São a segurança jurídica A regularização fundiária E o aperfeiçoamento Da gestão rural Comercial Fiscal Ambiental E social Mas eu vou dizer Uma coisa Para você Se quiser colocar Propaganda sua Aqui nesse programa Olha eu vou dizer Um negócio Vai ter um resultado Bão demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar Em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o Trinta e oito É o nove Nove um oito um Zero um dois três Bem fácil É muito bom Porque aí A sua empresa Vai sair Dendo um programa Que é ligada Aí ao homem Para a mulher do campo É bom Ou não é Só He 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 E aí